Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador e no vídeo de agora os livros ganhadores do prêmio Jabuti, categoria Contos e Crônicas, do ano de 2008 até o ano de 2018. Começando aqui com o ano de 2008, Histórias do Rio Negro, de Vera Duval. Tudo é Rio. Com estas palavras de introdução é possível resumir as histórias que Vera Duval tece ao longo do seu livro. Tudo é o negro, macho, fertilizador, de onde nasce a floresta, com suas árvores e frutos, os personagens que dele vivem e os encantados que habitam suas funduras. Ganhador do prêmio Jabuti do ano 2008, agora vamos para o ano 2009, Carpinejar. Canalha! Então, Carpinejar é um autor famoso, nunca li nada dele e esse vai ser minha primeira obra. Se ainda mantém esperança no homem, a mulher não o chamará de pilantra, de crápula, de cretino. Nenhum desses tipos tem possibilidade de conversa. Caso acredite realmente na salvação dele, dirá de uma única vez. Canalha! Ganhador do ano de 2009, agora vamos ao ganhador do ano de 2010. Eu perguntei para o velho se ele queria morrer e outras histórias de amor de José Rezende Jr. E nisso me deu uma dó muito grande do velho. Ele ia morrer. Ele estava na minha mira. Eu com o dedo no gatilho. Ele ia morrer. E a vida dele toda não tinha valido de nada. Porque a vida dele era fazer de mim um cara bom. Mas a minha maldade é sem fim. Minha maldade é um veneno que eu fabrico dentro do corpo. Mesmo sem querer. Por natureza, feito uma cobra. Ganhador do ano de... Esse é o ano 2010, galera. Né? Agora vamos ao ganhador do ano de 2011, de Dalton Trevisan. Desgracida. Não tem. Não tem sinopse. Interessante. 891011 Ganhador do ano de 2012 O destino das metáforas de Sidney Rocha Veio até na capa, ó Ganhador do prêmio Jabuti Por alguma estranha razão A morte, que é o motor de todas as repulsas e dos medos humanos Não deixa de seduzi-los e atraí-los São pequenas tragédias cotidianas que, às vezes, com o sorriso de Mona Sabe emoldurar-se em todos e cada um A música, estrondo e silêncio no abismo As histórias deste livro se escrevem em linhas tortas deste pentagrama Ganhador do ano de 2012 Agora vamos ao livro do ano de 2013 Prêmio Jabuti Diálogos Impossíveis De Luiz Fernando Veríssimo Qual um existencialista dotado de senso de humor Veríssimo persegue em suas crônicas o absurdo que marca a existência humana Salvo engano A única que se preocupa com seu propósito O seu término E se alguém está falando demais na hora do poker Em nenhum momento essa maldição se torna mais evidente do que na hora em que o homem abre a boca Então o que era pra comunicar Acaba é estrumbicando Vencedor aqui do ano de 2013 Ano de 2014 Amálgama de Rubem Fonseca O ficcionista, quanto melhor, pior, sofre mais Depois de algum tempo não aguenta o sufoco Os mais sensatos, se é que se pode chamar de sensato um indivíduo como esse Eu já disse a Lures que todo escritor é louco Os que tem algum discernimento, e esses são poucos Desistem No auge da sua carreira Dizem basta Para desespero de seus admiradores Agora o vencedor do ano de 2015 Sem vista para o mar de Carol Rodrigues Também ganhou o prêmio Fundação Biblioteca Nacional As histórias são alinhavadas Numa linguagem extremamente original e trabalhada Opa É muito cuidadoso o trabalho de joalheria da autora Que leva as palavras da vida diária A se ajeitarem frases e modos de dizer que lhe conferem imprevistos sentidos Sentidos imprevistos que ressoam em várias histórias Por sua vez povoadas por personagens igualmente imprevistos Agora vamos ao ganhador do ano de 2016 Amora de Natália Borges Polesso Também está aqui, vencedor do prêmio Jabuti Seria pouco dizer que os contos de Amora Versam sobre relações homossexuais entre mulheres Também estão aqui o maravilhamento, o estupor e o medo das descobertas O encontro consigo mesmo Sobretudo quando ele ocorre fora dos padrões Pode trazer desafios ou tornar impossível seguir sem transformação É necessário avançar, explorar o desconhecido Desestabilizar as estruturas Para chegar enfim ao sossego de quem vive com honestidade Ganhador do ano de 2016 O ganhador do ano de 2017 é Sul De Verônica Steger Três textos literários Três gêneros distintos Este novo livro de Verônica Steger Uma das vozes mais fortes da literatura brasileira atual Reúne um conto, uma peça teatral curta e um poema Formando um estranho quebra-cabeça que, surpreendentemente, todas as peças se encaixam Publicado originalmente na Argentina Em 2013 é lançado agora em português Ganhando o prêmio de 2017 Em fim, Imperatriz é o ganhador em crônicas do ano de 2018 Só que no ano de 2018 A categoria contos e crônicas foi premiado separadamente Em fim, Imperatriz ganhou em contos O poeta e outras crônicas de literatura e vida ganhou em crônicas Só falava no sono Cantava músicas antigas de bichos convertidos em gente E das gentes convertidas em bicho Contava do pai trabalhando no matadouro Golpeando as vacas uma a uma Uma porretada em cada cabeça A vaca refugando a proximidade da morte O barulho dos crânios partidos Que nem tijolo espatifado no chão Uma vez contou para o menino A menina e a cachorra Sem saber que contada Que contava Ferrada na ignorância do sono A história do homem transformado em vaca Nasceu o homem, morreu vaca Dormiu com pernas, pênis, um estômago só E quando amanheceu o dia ostentava dois pares Tiradas de leite Quatro estômagos, um rabo e um couro preto desenhado de manchas brancas E o poeta e outras crônicas De Rubem Braga Nestas crônicas, todas inéditas em livro Rubem Braga destila seu humor característico de cronista maior da literatura brasileira Para falar de uns tantos amigos e companheiros de jornada São em sua maioria romancistas Poetas, críticos, contistas, jornalistas E outros profissionais do mundo da literatura Com os quais ele trabalhou e conviveu São personagens de um tempo que não perderemos de vista Tão cedo Exemplos de vida e arte Que aqui se mostram grandes e heróicos na sua verdade E na visão do irônico e insuperável cronista Qual que é a diferença, galera? Contos são histórias Sem compromisso com a realidade Já crônicas São histórias Que poderiam ter acontecido Baseadas no cotidiano Da vida atual Entendeu? Mais ou menos